Presidentes de liga de toda a região da Baixada, Litoral Norte, BR-316, se reuniram em Pinheiro para discutir a próxima edição do Campeonato Maranhense de Seleções, a versão mais nova do antigo torneio intermunicipal. Pinheiro sempre apontou para iniciar as competições amadoras da federação. Nós tivemos aqui um número, diria até que não foi 100%, mas o pessoal que vieram participar, a gente já pôde ter uma ideia do que será o intermunicipal de 2014. E a avaliação é da melhor, o presidente da federação é pinheirense, sempre está em Pinheiro, sempre começa as competições por Pinheiro e nós esperamos fazer neste ano uma grande competição e voltar à simplicidade, à organização que o intermunicipal teve no ano de 2013. O presidente da federação maranhense de futebol, o pinheirense Antônio Américo, esteve na cidade, ao lado de toda a cúpula da entidade. O objetivo é que o próximo campeonato seja ainda melhor que o primeiro. O objetivo é integrar os municípios. Eu sou um tanto quanto estadunzista, participei em muitos dos intermunicipais na época que morava em Pinheiro. Eu lembro do acirramento, da disputa que tinha entre Pinheiro e São Bento, um bairrismo de cada lado e senti saudade dessa competição. E nós estamos querendo exatamente promover esse intercâmbio dos municípios e também contribuir. Já visto que a nossa competição, inclusive, exige que 60% dos atletas estejam com 23 anos de idade, até 23 anos de idade. Tirar essa turma um pouco da marginalidade, aqueles que estão na marginalidade, tentar, é uma contribuição nossa. A competição, ela foi vada de todo o êxito do ano passado, em 2013. Esse ano não vai ser diferente. Já visto que ano passado foram só 29 seleções. Essa agora já tem 60 seleções interessadas em participar, praticamente o dobro. E se participar 50, nós teremos por baixo, nesse período até dezembro, 500 jogos em todo o estado. Um curso de arbitragem será realizado em várias cidades da região. Inicialmente em Pinheiro, dia 5 de setembro. A gente vê que realmente está acontecendo no Maranhão, né? É uma coisa importante, dando oportunidade para o futebol, dando uma oportunidade para esse jovem. E resgatando a credibilidade que tem o futebol intermunicipal em todo o Maranhão. Nós somos presidentes de liga e estamos felizes por isso. E parabenizar o presidente da Federação Maranhense, que realmente ele está de parabéns. Uma avaliação muito boa. O presidente da Federação vem renovando durante três anos. A Federação está a um patamar muito melhor do que tinha. E, graças a Deus, o campeonato intermunicipal ano passado foi um dos melhores que já foi feito pela Federação. E esse ano tem tudo para ser melhor do que o ano passado. Nós estamos vendo toda uma vontade de participação. Nós estamos vendo todo um compromisso das ligas. Como tivemos esse compromisso no ano passado. E foi por isso que todos os presidentes de liga que participaram do nosso intermunicipal no ano passado conceituaram aquela competição como tendo sido a melhor de todos os tempos. Por conta disso, e isso para nós é um incentivo muito grande e um desafio, é que nós estamos mantendo aquela mesma estrutura do ano passado. Mas, é claro, nós com a cooperação, com a participação do nosso companheiro Filemon, que tem prestado um grande serviço à Federação, nós vamos verificar aqueles pontos que eventualmente propuseram uma falha ou outra no ano passado. Vamos dar uma azeitada nesse regulamento e com certeza o desse ano será melhor do que o do ano que vem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto